E aí, paizinho, e aí, como que tu... Fala o que, mano, tu tá chorando? Pô, marmanjo desse chorando, mano, olha o dissolarado aí. Pô, dissolaradão, como? Como pra escutar uma musiquinha, comer aquele churrasquinho, curtir uma piscina. Pô, mó calorzão, tu tá chorando, pô. Um pleno calor desse tu tá chorando, mas fala aí o que aconteceu, mano. Pra ver se eu consigo te dar uma solução aí, resolver teu problema. Pô, não faço milagre não, mas vou tentar resolver o seu problema. Fala comigo o que aconteceu, fala aí. Diz aí, pô, pra tá chorando, se acontecer alguma coisa é grave, né, paizão. Mas fala comigo, passa a visão. Pô, então, mano, aquela mina que eu falei pra tu, que eu postei foto lá no Instagram, tá ligado? Que eu conheci nas redes sociais. Pô, conheceu o cara aí, mano. O cara fez um pix de 500 reais, mano. Cheguei em casa e ela mandou uma mensagem. Ó, peguei minha mochila, minha roupa e fui. Aí eu fiquei sabendo que o cara fez um pix de 500 reais, mano. E ela pegou e foi, pô. Me caiu por causa de 500 reais, pô. Que amor é esse? Pô, falavam que me amava, pô. Na redes sociais, eu postava lá no Instagram todo dia lá. Eu te amo. Pá. Aí o cara faz 500 reais de pix. Ela pega e vai, mano, que amor é esse? Aí eu te amo. Aí quebra, né, paiz? Aí quebra. Que amor é esse, pô. Eu já como tava pegadão, postando várias fotos lá, pá. Comprando várias roupas pra ela. Aí ela pega e faz isso comigo, pô. Por causa de 500 reais, pô. Por causa de 500 reais? Que que é 500 reais, pô? Hã? Que que é 500 reais? Fala comigo. Mano. Mano. Tá tranquilo. Tá tranquilo, pô. Tá tranquilo. Tá tranquilo, pá. A gente sofre hoje, sofre amanhã. Mas lá na frente, mano. Tá tranquilo, pá. Vai vir outra. Vai vir outra. Tá tranquilo. Aí você me quebra, né? Porque, pô, ia tentar resolver como? Seu problema aí, né, pá? Mas, pô. 500 reais, né? Até eu, se fosse... Eu, no caso dela, mano, eu ia, né? Porque, como? 500. 500, né, pá? Ter som dessa, como? 500 é 500, né? Mas fica assim não, mano. Fica assim não. Aí, tipo assim, tenta fazer 600, mano, de pix, tá ligado? Porque tu viu que ela gosta de pix, mano. Porque, tipo assim, até eu, mano. Se fosse na condição dela, tá ligado? Até se eu fosse ela, eu ia, mano. Por 500 real, mano. Três notas. Cinco peixes, pá. Cinco peixes. Filho, o aquário tá seco, filho. Tá querendo mergulhar peixe. Então, tu tem que agarrar no aquário, pá. Mas faz 600. Talvez tenha solução, tá ligado? 600 é 600, né, pá? Ela foi por 500. Você fazendo 600? Pô, vem na hora, né? Ainda mais se o aquário já secou lá. Vai querer mergulhar no teu peixe, tá ligado? Então, faz 600, pá. Mas é isso aí, mano. Chora não, mano. Chora não, é assim mesmo. Valeu, tamo junto.